Neste vídeo de hoje eu vou te falar como que eu quitei um financiamento imobiliário de 30 anos em apenas 3 anos. Pra você que tá com dívida, você que conhece alguém que tá endividado, não sabe como fazer isso daí, como quitar antes do tempo, fica comigo até o final que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Você que voltou lá na enquete, aqui no canal, na comunidade, eu fiz uma enquete falando, né, quem queria que eu falasse sobre esses assuntos, né, financeiros, né, investimento, mais básico assim também, formas, né, de ter um controle financeiro melhor, né, uma educação financeira. Agradeço aí você que voltou, tá aqui ainda na comunidade, no nosso canal e também lá no nosso grupo no Telegram, sua meta, soluções online, entra lá no nosso grupo se você não tá. Lá tem material gratuito também, tem a enquete e tem o material grátis de hoje, do vídeo de hoje, onde eu estou compartilhando com você este e-book aqui que você pode fazer o download gratuitamente e aprender tudo isso que eu vou falar aqui pra você. Talvez você viu vídeos aí na internet, o pessoal falando, ah, tem que cortar até o cafezinho pra conseguir quitar alguma coisa, pra conseguir sair das dívidas, ah, tem que desligar a TV da tomada porque aquela luzinha lá consome 30 centavos, não é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, eu vou te falar exatamente o que eu fiz. Eu financei um imóvel, alguns anos atrás, claro, em 30 anos eu consegui quitar esse imóvel em 3 anos, tá? Então, não é falácio, eu tô aqui, inclusive eu guardei o contrato até hoje, tá aqui, ó, Caixa Econômica, aqui é a Construtora, Cal Empreendimentos, tá? Então você pode ver aqui, ó, vou até compartilhar com você pra você ver, tá aqui o número, tanto de prestação aqui, conforme você pode ver, na última folha aqui, ó, 30 anos pra poder pagar, tá ali, ó, aqui, não sei se dá pra você ver, mas aqui é a última parcela, então, 300 meses. Então, você vai ver que o que eu vou falar aqui pra você não é algo que eu ouvi alguém falar, ou que eu vi um vídeo lá no YouTube alguém falando, é algo que, de fato, eu passei por isso e eu vou te explicar como que eu fiz pra conseguir quitar esse financiamento sem precisar deixar de comprar coisas básicas, né? Então, muita gente fala muita coisa aí na internet, eu vou te passar aqui a minha opinião. Se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, aqui neste canal nós falamos sobre e-commerce, marketing digital, tem vídeos diferentes também, motivacionais, essa parte mais financeira também. Afinal, não basta apenas você ganhar dinheiro pela internet se você não saber o mínimo, né? Eu conheço pessoas que ganharam muito dinheiro através da internet e de uma hora pra outra perderam tudo porque não souberam administrar. Então, eu peço pra você, compartilha esse vídeo com um amigo no WhatsApp, tem uma setinha aqui embaixo, clica nessa setinha, compartilha no WhatsApp com um amigo que tá, de repente, com o financiamento aí também, tá pra pagar em 30 anos aí, não sabe o que fazer, ou com outro tipo de financiamento, dívida, eu vou falar pra você, neste vídeo de hoje, o que eu fiz. Mas antes disso, pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, eu trabalho pela internet desde 2006, eu era um vigilante que ganhava um pouco mais de 960 reais por mês, aproximadamente, e hoje eu tenho uma empresa que já faturou múltiplos sete dígitos, trabalhando aí pela internet de maneira honesta, de maneira sólida, crescente, ano após ano. Então, talvez você chegou aqui, mas você é especialista em finanças, você é guru de não sei o que? Não, eu tô falando pra você, neste canal, quanto à minha experiência, eu trabalho com marketing digital, trabalho com e-commerce, tenho vários negócios hoje, mas isso nem sempre foi assim. Quando eu financei esse meu primeiro imóvel, eu era um vigilante, como eu tava falando pra vocês, e eu ganhava em algo em torno de 960 reais, um vale-refeição de mais ou menos 300 reais. Então, o que eu tinha que fazer? Eu não tinha como comprar, eu queria, na época, eu tava pra casar, e a gente não queria, óbvio, minha esposa tava desempregada, só tinha eu trabalhando como vigilante, e eu não tinha condição de comprar um imóvel à vista, obviamente, por isso que muita gente acaba fazendo financiamento. E também, eu não tinha, não queria morar de aluguel. Então, eu tinha um dinheiro lá de entrada, dei uma pequena entrada, e utilizei ali também recursos, né, fundos de garantia, e conseguir financiar o resto em 30 anos aí pra pagar. É claro, muita gente me criticou na época, né, ah, muito tempo, 30 anos, você vai passar o resto da vida fazendo isso daí, é melhor você construir em tal lugar, ou é melhor você alugar um imóvel, enfim, as pessoas falam muita coisa. Mas eu sempre tive em mente, desde quando eu casei, na época, a minha esposa e eu, nós queríamos ter o nosso próprio canto, nosso próprio local pra morar, e a gente acabou fazendo esse financiamento. Então, muita gente fala pra você que você precisa fazer isso, fazer aquilo, o que que eu fiz? É importante você entender, você vai baixar aqui, ó, esse e-book, eu vou deixar lá no nosso grupo no Telegram, vai lá no nosso grupo no Telegram, tá disponível esse e-book aqui, você pode acessar lá a sua Meta Soluções Online no Telegram, ou se você digitar aí no seu navegador, rodrigovitorino.com.br barra Telegram, você já cai direto no grupo. Então, basicamente, né, tem esse e-book aqui pra você, direto ao assunto aqui, tô explicando exatamente aqui o que eu fiz, mas eu quero já pular pra essa página aqui, a página 2. Três passos pra você quitar aí as suas dívidas, o que tá o seu financiamento. Muita gente, quando chega nessa parte, ó, eu preciso quitar, mas eu não sei o que que eu faço. Muita gente fica preso só nisso daqui, ó, na economia. Então, em vídeos aí no YouTube, você vai ver pessoas falando que você vai ter que desligar a TV da tomada, porque aquela luzinha consome 30 centavos ali por mês, cada aparelho vai acabar consumindo isso também. Vai tirar a TV a cabo lá, vai desconfigurar tudo e deixa tudo desligado. Economia, não pode tomar café da manhã mais, não pode comer mistura, não pode fazer mais nada. Bom, eu particularmente não fui por esse caminho. O que que eu fiz? Eu separei aqui, desse pequeno gráfico aqui, simples, pra todo mundo entender. Três passos pra sair das dívidas. Três passos. Primeiro passo, economia, educação financeira e geração de renda. Como que eu fiz isso daqui, trabalhando como um porteiro, ganhando 960 reais por mês? O que que eu ia economizar mais? O que que eu ia ser, o que que eu ia saber de educação financeira naquela época? Que a internet já era um pouco mais complicada, não era igual hoje, né? Onde você assiste um vídeo no YouTube como esse, até mesmo dentro do metrô, de um ônibus, você consegue assistir. Gente, na minha época eu não conseguia fazer isso, eu tinha que ficar lendo e-book, outras coisas, que era uma época completamente diferente. E a geração de receita, como que alguém do zero, como que alguém que vai, é um empregado, tá endividado, vai gerar receita de que forma? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, vamos começar pelo mais fácil, que é o mais básico, que todo mundo fala, a economia. O que que eu fiz? Eu comecei a economizar. Muitas coisas, né, que muita gente fala, eu não fiz. Eu não fiquei tirando a TV da tomada, não fiquei deixando de tomar café. Mas uma das coisas que eu fiz foi parar de usar o Vale Refeição, que a empresa me dava. Então, ao invés de eu utilizar o Vale Refeição, eu vendia lá no centro de São Paulo, né? O meu apartamento era no Itaim Paulista, pessoal. Muita gente tem dúvida, né? Na época eu morava no Itaim Paulista, Jardim Camargo Novo, se você é dessa região, Rua Antônio João de Medeiros, número 758, Condomínio Parque do Arvoredo. Era lá a minha primeira moradia. É o extremo do extremo leste de São Paulo, né? E o que que eu fazia? Eu comecei a levar marmita. Então, eu levava marmita, ao invés de pegar, utilizar o Vale Refeição pra ficar comendo lá nos restaurantes ou no self-service da vida que tinha lá no centro, trabalhava na consolação. Eu vendia o Vale Refeição e levava marmita. Isso me possibilitou pegar esse Vale Refeição pra ajudar no pagamento das minhas parcelas, né? Nas parcelas comuns ali, o meu compromisso ali. Todo dia, 14 mais ou menos, eu tinha ali a prestação pra pagar. Então, eu vendia o Vale Refeição ali. Isso não é algo muito legal, né? As empresas não gostam que faz isso. Mas, enfim, eu ia lá, vendia, porque senão não ia conseguir. Não ia sobrar nada pra mim. Um salário de 900 reais. 900 e poucos reais, né? Desconta aí, a condução e outras coisas. Se eu tirar desse dinheiro pra pagar a prestação, não ia sobrar muita coisa. Talvez você se encontra nessa situação. Então, comecei a levar marmita, economizei nisso daí. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, a economia. Se você consegue fazer isso, em vez de você fazer, utilizar o seu Vale Refeição pra comer lá no restaurante, leva marmita. Aí você vai economizar e vai sobrar dinheiro pra que você possa abater na sua dívida, quitar o seu financiamento, alguma coisa nesse sentido. Também, uma coisa que muita gente comete, né? E aqui nesse canal a gente fala sobre empreendedorismo. E, às vezes, talvez você que tá ganhando dinheiro agora, você comete também esse erro. Eu já vi outros empreendedores, inclusive do Mercado Livre, né? Que são o Mercado Líder Platinum hoje em dia, falando que fizeram e cometeram esses erros também no passado. Ah, começou a ganhar dinheiro, já compra um carro importado, já começa a usar tênis de mil e poucos reais, já começa a usar roupa cara de grife e já sai gastando como se não houvesse amanhã. Então, mesmo você que tá ganhando dinheiro, já tá ganhando dinheiro pela internet, toma cuidado porque se você não souber administrar, aí o seu dinheiro você vai acabar tendo problema. Se surgiu um imprevisto, alguma coisa... Então, a economia que você precisa fazer não é parar de comer, não é parar de tomar um cafezinho de manhã. Claro, se você puder economizar nisso daí, tomar o seu café em casa ou levar o seu cafezinho de casa, alguma coisa assim, se não tem lá na empresa, né? Depende do local que você trabalha. É importante você economizar. Mas coisas absurdas, né? Como muita gente ensina aí na internet, tirar a TV da tomada porque a luzinha tá consumindo energia, fazer isso, fazer aquilo, não. Então, economize, por exemplo, com... Evite comprar roupas caras, evite ficar trocando de celular o tempo todo, né? Eu não fazia isso. Comprava um celular e ficava com o celular 3, 4 anos e eu sou assim até hoje. Mesmo tendo condição de trocar de celular frequentemente, eu não faço isso. Eu tô gravando esse vídeo justamente com o celular pra provar isso pra você. É um Samsung J5, se eu não me engano. E eu tô gravando ele, utilizando esse vídeo aqui pra gravar. Eu tenho uma câmera ali, T5i da Canon, mais de, sei lá, mais de 4 mil reais uma câmera daquela, mas eu tô fazendo questão, tô gravando com o meu celular pra você ver. E eu não ficava trocando o celular. Então, a economia você precisa fazer. Isso é fato, tá bom? É o primeiro ponto aí. Mas não vai se sacrificar também. Mas evite gastar dinheiro à toa. Se você, por exemplo, ah, eu quero quitar o meu financiamento. Eu vou no McDonald's aí todo fim de semana. Uma família, por exemplo, se você vai, você, sua esposa, dois filhos aí, você vai no McDonald's, gasta lá, vai gastar no mínimo uns 120 reais. No mínimo. Pelo menos aqui no estado de São Paulo é assim, né? Eu acredito que seja tabelado esses preços. Mas se você fizer isso todo mês, imagine. Inclusive aqui no e-book, né? Eu cito aqui uma parte, né? Eu falo exatamente sobre isso pra que você possa entender também. Se você pega e fica fazendo refeição fora de casa, olha só, você vai gastar um dinheiro, assim, absurdo. Você comendo aí, toda vez que você for comer fora de casa, né? Ah, vou lá no restaurante, eu vou lá comer no McDonald's. Ó, 120 reais. Agora imagine se você, todo fim de semana você faz isso. Vai dar algo em torno de 480 reais por mês. Se você fizer isso todo mês, em um ano, dá mais de 5.760 reais. Então, eu não fazia isso. Eu já cortava esses gastos, assim, porque eu queria quitar o meu imóvel, né? Que no caso era um apartamento financiado em 30 anos. Então, é importante você que tem uma meta, você quer sair das dívidas, quer viver melhor. Você precisa, obviamente, ter isso em mente. Você não pode sair gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. O segundo ponto aqui, a educação financeira. Como eu falei, você pode ser mercado líder Platinum, você pode ser Hotmart Black lá na Hotmart. Você pode ganhar milhões de reais. Mas se você não tiver uma educação financeira, você vai se dar mal. Eu conheci pessoas na época da Telex Free, você deve lembrar, Telex Free, Multiplique. Pessoas que estavam andando de Camaro. Começaram a ganhar dinheiro na Multiplique e começou a andar de Camaro amarelo. A Multiplique quebrou. O que aconteceu? Essas pessoas tiveram que vender o carro. Conheci pessoas que ganharam mais de 3 milhões na Telex Free. O que eles fizeram? Nem casa tinha para morar. Compraram uma BMW caríssima, gastou dinheiro com várias outras coisas. Quando a Telex Free quebrou, eles não tinham dinheiro para nada. Por quê? Porque não tem educação financeira. Então, se você está ganhando dinheiro já pela internet, ou você que não está ganhando dinheiro ainda pela internet, você precisa buscar essa educação financeira. Não vai gastando dinheiro assim, ah, vou comprar isso, vou comprar aquilo. A educação financeira, ela está ligada também à economia, mas é algo muito mais profundo. Você precisa estudar sobre investimento, você precisa estudar sobre aplicações, renda variável, renda passiva, entender o que é uma renda passiva, o que é um bem passivo, um bem ativo, aquilo que faz você gastar dinheiro, aquilo que faz você ganhar dinheiro. Seja você que é um assalariado, você, por exemplo, ah, Rodrigo, eu ganho 900, ganho um salário mínimo. Um salário mínimo no Brasil hoje deve ser algo em torno de 1.200 reais. Se você, se eu não me engano, né, se você ganha isso daí, ah, como que eu vou fazer, como que eu vou investir, eu vou pegar as minhas parcelas e vou amortizando. Não, não faça isso, é melhor você, às vezes, investir. Tem vários tipos de investimento com risco moderado, por exemplo, que você começa com 100 reais. Então, aqueles 100 reais que você gasta lá no McDonald's, você consegue pegar e investir, por exemplo, em um fundo imobiliário, que é algo em torno de, a partir de 100 reais, e deixar isso rendendo lá, e você estudando sobre isso, buscando conhecimento pra isso, e aí você vai fazer o seu dinheiro trabalhar pra você. Então, eu não consegui quitar meu apartamento, assim, de uma hora pra outra, sem ter uma educação financeira, sem poupar dinheiro. Eu não fazia amortização, mas eu poupava. Eu trabalhava e poupava aquilo que sobrava. Eu ia economizando e ia poupando, porque o meu objetivo sempre era, da seguinte forma, juntar um capital pra poder quitar aquele meu financiamento. E o terceiro ponto aqui, que é o principal, e é o assunto principal aqui do canal, é o quê? Geração de renda. Muita gente fica focada só em economizar. Deixa até de passar manteiga no pão, porque alguém no YouTube falou que tinha que fazer isso pra economizar. Outras pessoas ficam só vendo vídeos de educação financeira no YouTube. Ah, que fulano falou pra fazer isso? Ah, não sei se eu faço isso, faço aquilo. Mas não foca no principal. O que que é o principal? O que que me fez foi a ponta aqui, a fatia maior, conforme você pode ver aqui, que me ajudou a quitar o meu financiamento. Geração de receita, geração de renda. É isso que vai fazer você quitar, de fato, o seu financiamento, sair das dívidas, ganhar dinheiro, e sim, depois de tudo isso, você pensar em ter a sua liberdade financeira. Ou seja, lá na frente, até mesmo, viver de renda, isso é possível, isso não é algo impossível. Mas primeiro você precisa entender isso daqui. A geração de renda, o que que eu fazia? Eu já falei isso aqui em alguns vídeos no canal, mas muita gente nova que chega aqui todo dia, talvez nunca ouviu falando sobre isso. Na época, eu comprava produtos da China. The Extreme, Focal Price, nem utilizava ainda o AliExpress. Eu comprava, por exemplo, uma caneta, tá? Isso aqui é uma caneta espiã. Inclusive aqui no nosso PDF aqui, deixa eu mostrar pra você, eu estou falando sobre isso. Quando você vier aqui pro capítulo 3, eu estou mostrando aqui, né? Que é o passo 3 aqui. Onde você precisa comprar algo por um determinado valor, por exemplo, por 100, vender por 200. Comprar por 50, vender por 100. Isso vai fazer você ganhar dinheiro. Eu comprava a caneta espiã, essa caneta que está aparecendo aí, eu comprava essa caneta na época, isso já faz muitos anos, obviamente. Na época eu pagava 50 reais. Hoje eu pago mais ou menos 100, 120 reais nessa caneta aqui. E o que que acontecia? Eu vendia no meu trabalho, eu pagava 50 reais, frete grátis pro Brasil, e vendia no meu trabalho, né? Às vezes até por 300, 350 reais. Olha só, 50 reais. Eu triplicava até mais, às vezes, o meu capital vendendo um produto desse. Então, era caneta espiã, era aquele laser verde, né? De luz verde lá. Era MP3, que na época era um sucesso, né? Não era que nem um celular que hoje tem tudo isso, né? E aí as coisas foram acontecendo. Foi aí o pontapé inicial. Agora você imagina, o vigilante que ganha, trabalhando aí 6 dias por semana, que ganha 960 reais, comprar um produto da China, do AliExpress, que seja, você comprar um produto desse por 50 reais e vender por 350 reais, obviamente você já percebeu que não demorou muito tempo pra eu estar ganhando mais dinheiro fazendo isso do que trabalhando de vigilante. E é isso que eu quero que você entenda, porque é o assunto principal aqui desse nosso canal. Então, aqui você vai ver aqui, por exemplo, eu deixei até um exemplo aqui dessa caneta, né? Mas tem vários outros tipos de produtos, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. No AliExpress hoje, hoje, eu tô gravando esse vídeo aqui no mês de março de 2022, o dólar deu uma caída aí, então tá bem legal pra comprar também. Olha só, essa caneta hoje, você paga no AliExpress 125 reais e 38 centavos. É a mesma caneta que eu tenho aqui. Vou tirar da caixinha aqui pra você ver, ó. Ó, é a mesma caneta, tá? Vem no saquinho assim, vem aqui o carregador, vem aqui as pontas, né, da caneta, e vem aqui a parte do USB, pra você espetar aí no seu computador, tirar as fotos também, etc. Bom, então, você pode ver ali, ó, 125 reais e 38 centavos. Você pode comprar uma caneta dessa, vender pelo dobro do preço. Você pode vender pra amigos, você pode vender pra colegas de trabalho. Rodrigo, eu sou o tipo de pessoa que não gosto de me expor, não quero que parente chato fica sabendo o que eu tô fazendo, não quero saber de nada disso. Eu sei que é chato mesmo, tem parente que é muito mala mesmo. Mas aqui, ó, se você acessar aqui, no Mercado Livre, essa mesma caneta, hoje, ela está sendo vendida aqui por 288 reais, 52 unidades vendidas, conforme você pode ver aqui. Ou seja, é algo que você pode, como pessoa física, pagar 125 reais. É uma saída daquela do Mac que você economizou. Igual eu, foi exatamente isso que eu fiz. Eu economizava, não, não vou no Mac hoje. Em vez de pegar esse dinheiro, gastar lá no McDonald's, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um produto. Vou comprar um produto, quando chegar, eu vou vender. Então, duplicava, triplicava o meu capital. Então, no AliExpress, inclusive, o link do fornecedor vai estar aqui no PDF também, você pode acessar depois, 125 e 38, frete grátis, para qualquer lugar do Brasil que você esteja. 125 e aqui no Mercado Livre, 288. Se você não quer vender nada para amigo, para parente, você pode vender pela internet. Tem as tarifas, obviamente, do Mercado Livre. Tem uma playlist aqui no canal, vai estar o card aí para você, está o link também aqui no PDF, que você pode acessar aqui no canal. Tem uma playlist completa sobre esse assunto de e-commerce. Provavelmente, você chegou nesse canal por esse assunto de e-commerce. Então, aqui você tem acesso a várias playlists. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar, eu fiz a minha primeira compra, paguei 50, vendi por 300, 350, e as pessoas pagavam dando risada ainda, porque é algo diferente. Então, você não vai comprar uma bolsa, do AliExpress, uma mochila, porque isso vai ser muito difícil você vender. Tem que comprar alguma coisa diferente. Por exemplo, essa caneta é um dos exemplos. Uma caneta que filma, é uma caneta que tira foto, grava, enfim. Então, dá para você ganhar um bom dinheiro fazendo isso. Aqui, inclusive, eu deixei aqui um outro exemplo para você ver. Esse rádio relógio. É um rádio relógio com câmera. Ele filma, deixa de um ambiente aí na sua casa, no escritório, ele vai filmar aquilo que está acontecendo. No AliExpress, hoje, você paga R$152,34. Olha só aqui, no mercado livre, por quanto que esse vendedor está vendendo? R$378,00. Isso vai fazer com que você vai duplicando o seu capital. Então, você pagou R$100,00, vendeu por R$200,00, você ganhou ali R$100,00. Ao invés de você gastar esse dinheiro, pega esses R$200,00 e compra duas unidades daquele produto ou produtos diferentes. E aí, você vai fazer o quê? Chegou o produto, você vende, pega o capital, reinveste de novo. Não é para pegar, fiz uma venda, comprei um produto, paguei R$100,00, vendi por R$200,00, fiquei com R$100,00, vou gastar esse R$100,00, vou pegar o outro R$100,00, vou comprar outro. Não, não era isso que eu fazia, eu já tinha o meu emprego. Então, se você já tem o seu emprego, está conseguindo pagar as prestações do seu financiamento em dia, não tem porquê você ficar gastando dinheiro. Então, você recebeu, fez a venda, compra mais. E assim, isso vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco, você começou lá com R$100,00, você vai ver que você tem R$1.000, R$3.000, está comprando mais produtos. Isso é fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Este é o conceito que eu tive, inclusive, um dos livros que me motivou a entender esse conceito na época, trabalhando como vigilante ainda, foi aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu não tenho ele aqui porque pedi emprestado e não devolveram até hoje. Então, se você que pegou esse livro meu emprestado e não devolveu, fica a dica aí também, já está na hora de devolver. Eu não tenho ele aqui, mas você encontra em qualquer livraria, encontra no YouTube, audiobook, enfim. Aquele livro, você precisa ler aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre. Aquilo ali, quando eu trabalhava de vigilante, eu ficava lendo ele nas horas vagas ali e tinha pessoas que passavam e dava até risada. Nossa, um vigilante ali lendo um livro desse que parece que é algo só para gente rica, somente para quem é empresário, é economista, é investidor. E não, eu como vigilante ficava lendo aquele livro ali, às vezes a pessoa passava assim, ficava meio assim, debochando e tal, mas quem está rindo agora? Graças a Deus a gente saiu disso tudo e hoje vive tranquilamente graças a Deus e muito trabalho. Então, se você não lê esse livro, leia. Então, basicamente, essa é uma das formas que você pode gerar renda. Comprar um produto por um preço, vender por outro, seja no Mercado Livre, seja na Shopee, seja fora da internet, é uma das melhores formas. Eu faço isso até hoje porque foi isso que eu fiz lá no passado e me ajudou a quitar o meu financiamento de mais de 30 anos que eu tinha que pagar isso daí e que tem mais ou menos três anos. Então, isso é algo muito real e algo, de fato, que você também pode fazer. A outra forma que me ajudou a geração de renda foi através dos cursos digitais. Eu, inclusive, deixei aqui alguns exemplos. Isso aqui, uma venda pela plataforma Hotmart de um produto meu, onde eu ganhei R$32,34. Um e-book sobre como tocar violoncelo. Se você quiser aprender isso daí, nesse e-book aqui eu estou contando tudo isso aqui passo a passo, mostrando aqui, inclusive, para você ganhos aqui R$50, R$32 e assim por diante. E em 2012, vou até pegar aqui, no e-book eu estou explicando, tá? Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, vai lá, baixa esse e-book aqui que eu estou detalhando lá para você. Mas olha só, esse print aqui de tela, isso daqui foi dos meus ganhos apenas de um dia, 15 de 10 de 2012. nessa época aqui eu ainda morava nesse apartamento, eu estava quitando o meu apartamento. E eu fui desenvolvendo essas fontes de renda, tanto com produtos físicos e também com produtos digitais e comecei a fazer uma venda. Em abril, eu não lembro exatamente o ano, mas foi em um feriado aí no mês de abril, se eu não me engano, não sei se foi Tiradentes, a gente quer dia 21 de abril, Tiradentes, se eu não me engano. Estou falando aqui a real para você, não ensaiei para falar isso aqui não. O que eu fiz? Eu tinha que fazer hora extra como vigilante. Ao invés de eu fazer hora extra, eu falei não, eu estou já estudando algumas formas de ganhar dinheiro pela internet, eu vou ficar em casa nesse feriado prolongado, deixei o meu colega fazendo hora extra, Douglas, se estiver assistindo aí esse vídeo, ele é inscrito aqui no canal e falei para ele, pode fazer hora extra que eu vou me dedicar ao meu negócio aqui na internet. E fiquei o feriado todo, comprei o domínio, falei lá o site, fui fazendo tudo certinho e criei meu primeiro mini site para vender um produto meu, produto próprio meu. Pode ser um produto que você mesmo cria, pode ser um produto PLR, que é um produto licenciado, onde você tem o direito de vender aquele produto e assim por diante. O que eu fiz? Criei o site e deixei tudo certo, olhei, estava no ar, fiquei emocionado porque deu trabalho, quem não tem experiência, acha que é um bicho de sete cabeças, eu não tinha nenhum instrutor para me ensinar isso de fato do zero, fui fazendo ali, fui vendo e-books que eu tinha na época, enfim. Então, o que aconteceu? Eu achei que eu ia fazer a primeira venda assim já no dia seguinte e não foi nada disso que aconteceu. Meu site ficou no ar, passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, nada. No vigésimo dia só que foi sair a primeira venda. Isso, claro, me deixou assim bem emocionado porque eu falei, poxa, funcionou. Então, recebi ali, peguei meu celularzinho LG Scarlet, é um celular antigo da LG, se você tem menos de 37 anos, você nem vai saber talvez o que que é isso. E ali eu vi no meu celular pelo PagSeguro, uma venda, eu falei, poxa, legal, tô no caminho certo, agora de fato eu tô ganhando dinheiro. Olha só, além das vendas de produtos físicos, tô ganhando dinheiro também aqui com esse tipo de produto. E assim foi, depois da primeira venda, depois de 20 dias que saiu a primeira venda, aí demorou mais uns 3, 4 dias pra sair a segunda venda. E aí eu fui trabalhando, melhorando o SEO, criando o Backlink, que é uma coisa mais técnica, que dentro do Clube sua meta eu ensino tudo isso, toda essa parte de criação, configuração, tudo certinho. Se você quiser fazer parte do Clube, o link vai estar aí na descrição pra você também. E aí as coisas foram acontecendo. Quando eu tava aqui, no ano de 2012, nesse dia aqui, somente nesse dia eu já tive aqui uma renda aqui, conforme você pode ver, de R$501,80. Faturamento praticamente líquido, ok? Aqui eu já tinha aberto o meu MEI, tinha que abrir o MEI, e aí a gente foi desenvolvendo o negócio. E esse ganho aqui, ele foi se mantendo praticamente todos os dias, depois de praticamente depois de um ano mais ou menos, eu comecei a ter esses resultados aqui por dia. E aí, claro, eu comecei a desenvolver os meus negócios pela internet, fui crescendo cada vez mais. Mas isso foi um dos fatores principais, a geração de renda. Então se você tá começando agora, você tem aí um financiamento, acha que é impossível você quitar isso daí, não fique só ouvindo que você vai ter que parar de passar a manteiga no pão, que você vai ter que tirar a TV da tomada. A coisa que vai fazer você ganhar dinheiro de fato é criar fontes de renda. Pode ser isso aqui, porque foi o que eu fiz, mas você pode ter outras fontes de renda, você que quiser, você pode ter um outro emprego, você pode fazer bolo no fim de semana, você pode cortar grama, você pode carpinar um terreno, pode fazer qualquer coisa, talvez pra você o trabalho pela internet é mentira, é enganação, ou você não leva jeito pra isso, ou sei lá, qualquer outra coisa que você possa pensar. Mas tem jeito de você conseguir quitar o seu financiamento antes, e foi isso que eu fiz, mais ou menos 3 anos e pouco quitei o meu financiamento, fui lá na Caixa Econômica Federal, quitei tudo, me livrei da conta também que tinha criado lá, porque pagava uma taxa mensal, e aí deu tudo certo, graças a Deus. E de lá pra cá a gente vem criando, desenvolvendo fontes de renda pela internet, e tudo deu certo. Então, o meu objetivo nesse vídeo de hoje é falar pra você que tem jeito, desde que você siga esses passos. Vai lá no meu grupo no Telegram, baixa esse e-book lá, eu tenho certeza que vai te ajudar, compartilha esse vídeo com um amigo, compartilha esse e-book também com um amigo que tá precisando, conta aí pra ele, explica, ou manda o link só e pronto, ele vai ver o conteúdo aqui também. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente, tá? Se você quer que eu faça mais conteúdos dessa forma, sobre investimento financeiro, educação financeira, esse tipo de coisa, comenta aqui abaixo do vídeo também, que eu vou fazer mais conteúdos ainda sobre esse assunto. Claro, não vou parar de falar de e-commerce aqui nesse canal, nem de marketing digital, mas às vezes é importante a gente sair um pouco fora da caixa, pensar, sair fora da caixa, olha o trocadilho aí, e ter de fato uma visão muito maior daquilo que é necessário, porque afinal, somente ganhar dinheiro não é o único caminho pra você se dar bem, se você não souber administrar, você não vai conseguir ter liberdade financeira. Vou ficando por aqui, quer aprender muito mais, lá dentro do Clube Sua Meta eu ensino do zero, tudo isso que eu falei, o link vai estar aqui na descrição, um abraço e até o próximo vídeo.